O vídeo mostra o momento exato da agressão. O goleiro faz a defesa. O jogador da equipe adversária vai em direção a ele para impedir o contra-ataque e acerta o joelho na cabeça dele. Neste momento, o jogador toma um cartão amarelo, o segundo dele na partida, e em seguida o vermelho. Em poucos segundos, o jogador expulso reage com um soco no rosto do árbitro, que está de costas. A pancada é tão violenta que o homem de 40 anos cai desacordado. O caso foi registrado como lesão corporal. Três dias após a agressão, o árbitro veio ao sexto DP para dar andamento na ocorrência. O suspeito vai ser intimado a depor no decorrer da semana. Jean Carlos, a vítima, ainda está com o rosto inchado e com hematoma na cabeça, causado pela queda. Você receber uma agressão pelas costas em 14 anos de profissão, nunca. Desde 2010, eu exerço a função de árbitro. Então, foi deplorável uma situação dessa que aconteceu comigo. Eu até fiquei assustado depois, quando eu vi o vídeo de primeira mão. Eu nunca imaginei passar por uma situação tão constrangedora como essa. O árbitro recebeu atendimento médico e passou por exame no IML. Ele lamenta a falta de espírito esportivo do jogador. Porque quando o jogador vai a quadra ou vai a campo, todos querem ganhar. Ninguém quer sair perdedor. Mas uma atitude daquela não foi nem com o jogador, foi com o árbitro da partida. Uma coisa que ali ele está para cumprir a regra. Ele foi ali fazer o papel de árbitro. Ele foi ali, ele já tinha amarelo, depois ele fez uma outra falta, consequência do segundo amarelo e foi expulso. E ele não aceitou a expulsão. Para mim, eu acho que é isso. Ele não aceitou a expulsão dele naquele momento. Era o último jogo da noite da primeira Copa Rei da Bola, de Aparecida de Goiânia. SC Cabuloso versus Camisa 10. O SC Cabuloso estava perdendo por 9 a 5, quando aconteceu o ataque. A partida foi interrompida e o jogador agressor foi embora às pressas. A Liga Goiana de Arbitrais, ela atua com punição a atleta não profissional pelo CBJD, que é o Código Brasileiro Desportivo. E o atleta que agrediu no sábado, ele caiu no artigo 254 do CBJD. A GAF, que é uma liga afiliada, pegou e puniu ele em 720 dias. O que é essa punição? O atleta, eu vou dar um exemplo para você. Essa punição, ela foi em Aparecida de Goiânia, certo? Ele fica impossibilitado de pegar e jogar em qualquer local. Onde a Liga Goiana de Arbitrais, de Ligas Filiadas, pega e apitar. Se ele for jogar no Guanabara, se ele for jogar no Curitiba, se ele for jogar em Goiânia, em Senador Canedo, exemplo, ele fica impossibilitado. A lista dele vai para a lista de suspensos. O atleta, nesse caso, ele fica 720 dias impossibilitado de jogar em qualquer local. praticamente de Goiânia e Grande Goiânia, entendeu? André relata que casos de agressão a árbitros em Goiás, infelizmente, ocorrem com frequência. Infelizmente, o índice de agressão, Goiânia, Grande Goiânia, região metropolitana, ela está um índice muito acima, correto? Nos últimos dez meses que a gente fez o balanço aqui, aconteceu a média de seis a sete agressões mensais, correto? Que é um índice muito grande, né? Ainda abalado com tudo o que aconteceu, Jean Carlo pede paz no futebol. E também que seu agressor acerte as contas com a justiça criminal. Eu só quero que a justiça seja feita, né? Eu não desejo mal para ninguém, não desejo pior para ninguém. Eu não sei da vida pessoal dele, mas eu só quero que a justiça seja feita, né? Porque, querendo ou não, foi uma situação constrangedora que eu passei. Eu poderia hoje estar até morto, porque foi uma pancada no rosto, uma pancada na cabeça, né? Mas, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de estar aqui hoje novamente para seguir a vida.